Olha, hoje é dia de Imanjá, aí hoje nós vamos fazer uma homenagem a Imanjá e ao povo do mar sagrado, que hoje ninguém pode ir, não tem festa mais no mar, nem nada, né? Como é de epidemia. Mas nós vamos fazer uma homenagem a ela aqui, eu vou rezar, eu vou rezar ela e vou dizer aqui umas palavrinhas pequenas. Deus o salve, eu casa santa, Deus o salve a minha aldeia, Deus o salve todos os meus caboclo, Deus o salve todos os meus orixás, aqui dentro dessa aldeia, aqui nesse canzulá, Deus o salve, meu pai Oxalá, Oxalufan e Oxaguiã, Deus o salve minha mãe Naná, Naná Amborocô, que é a dona da Içaba, Deus o salve Dona Oxum e Deus o salve Dona Imanjá, Deus o salve meu pai Oxalá, Oxalufan e Oxaguiã, Deus o salve meu pai Oxalá, Oxalufan e Oxaguiã, Deus o salve meu senhor Ogum, de Ronda Onda, que Ronda, que Vira, que Vira, Deus o salve meu senhor Ogum de Leipco, Ogum do Centro do Mar, e Deus o salve Dona Imanjá, que é a deusa dos astros e a rainha do mar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aí, hoje é dia de Imanjá, hoje é um dia bom da gente ser rezado, porque Deus o Divino Espírito Santo e todas as coisas que tem no mar, no mundo inteiro, no céu e na terra e no mar. Foi Deus que deixou. O que Deus não deixou não está no mundo, não é não? E por isso a gente está aqui para rezar e orar e agradecer o tanto do tempo que nós já viveu e vai viver, não é não? Comendo, bebendo, saindo, enxergando, conversando, para que é melhor? Trabalhando, passeando e está bom demais. Agora eu vou rezar você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E eu esqueci de falar de preto velho, que é o dono da aldeia e o dono do canzoá, o rei da costa e o rei do mar. E o meu pai, Oxóssi, que é o caçador. Epa, isso aí, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Jesus Cristo, filho da vitimaria, curou o homem e a mulher, curou de dor de cabeça, curou de dor de barriga, não tem coisa, não. Curou do ar do vento, a de porta, a de ginela, olhada, ou mufina, ou inveja, ou juro, ou de mão, ou sangue mau, bruxaria, ou fecharia, ou espírito maleve, que botar, não comeu, não beber, não dormir, não acordar, ou no caminhão, não levantar, ou não sair, ou não chegar. Essa macumba, inveja, ou juro, ou de ruim, sangue mau, bruxaria, ou fecharia, ou espírito maleve, ar do vento, a de porta, a de ginela, olhada, ou mufina, ou inveja, ou juro, ou de ruim, sangue mau, vai ser a retirada do corpo de Manoé preso, para ir para o fundo do mar, para não estar mais voltado, nos poderes de Deus e meu Pai, Oxalá. Jesus Cristo, Filho da Virgem Maria, curou o homem e a mulher, curou o joio de cabeça, curou o joio de barriga, curou o ar do vento, a de porta, a de ginela, que passou, não comeu, não beber, não dormir, não acordar, não caminhão, não levantar, ou não sair, ou não chegar. Essa é um fim, não inveja, ou juro, ou de ruim, sangue mau, bruxaria, ou fecharia, espírito maleve, ar do vento, o ar de porta, o ar de ginela, que passou, não comeu, não beber, não dormir, não acordar, não caminhão, não levantar, ou não sair, ou não chegar, vai ser arretirado, pra zonde, do mar a salgado, pro fundo do mar, pra nunca mais voltar, com o seu poder de Deus e da Virgem Maria. Olhado, quebrante, quebrante, olhado, com dois te botaram, com o que eu Gheti Quiro, com o seu poder de Deus e da Virgem Maria. Que foi o teu comer com Deus e Tílio, foi o teu beber com Deus e Tílio, foi o teu bonito e com Deus e Tílio, foi o teu dormir com Deus e Tílio, foi o teu acordar com Deus e Tílio, foi o teu caminhar com Deus e Tílio, foi tirar a usura em vez de olho ruim fundamental, macumba ou bruxaria, ou fetiçaria, de cima de Manoel Pedro, botar no cunho, no bebê, no bebê, no bebê, no acordar, no caminhão, no levantar, no sair ou no chegar, ou na mente ou na visão, nos pés ou nas mãos, ou na cabeça ou no coração. Essa no fim, não inveja ou viva, diz um sanguímal, bruxaria ou fetiçaria, o espírito maléria se arretirou e vai se arretirar, o fundo do mapa nunca mais voltar e não o pai do filho dele, santamente. Pai nosso que está no céu santificado, seja o vosso nome, minha nóis, o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim da terra e como no céu. O pão nosso de cada dia, não está hoje, Senhor, o perdão e a nossa vida, assim que nós perdoamos a forma o espírito do mundo nos deixe, sai de tentação, mas não virai o Senhor do mal. Ave Maria, que é de graça, que é de você, que é de você, que é de você, que é de o Espírito do vosso reino. Amém. 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 Amém.